A amamentação pra mim foi a coisa mais desafiadora que já passou na minha vida, assim, foi um mês muito difícil, o primeiro mês foi bem difícil mesmo, e se eu não tivesse realmente uma rede de apoio, uma consultora de amamentação, meu marido me dando força, minha mãe do meu lado, eu teria abandonado, porque é muito difícil você amamentar, e é muito difícil você amamentar com as pessoas falando que seu leite é fraco, que você não produz o Sequelac, que seu bebê, tá chorando por conta disso, daquilo, um monte de gente técnico em amamentação, sabe? Isso é muito difícil, fazer sozinho, ainda mais quando tem essas intervenções, e eu de novo tive muita sorte de tanto poder ter uma consultora de amamentação me acompanhando, como ter um marido incrível e uma mãe também incrível, podendo cuidar de mim, sabe?